a fazerem o mesmo. Cristãos amedrontados tornaram-se vencedores. Os pobres que fugiram em trapos serão vestidos com vestiduras brancas. Aqueles silenciados pelas autoridades hostis verão seus nomes confessados diante do Pai Celestial. Juntos eles levantavam suas vozes neste lugar. Vozes de louvor que ecoavam do subsolo das câmaras e se propagavam para longe. Vozes confiantes, vozes fervorosas que louvavam o médico dos médicos, o Deus da nova criação, o Senhor dos novos começos. Esta foi a mensagem à igreja morta aqui em Sardes. Eu posso fazê-la viver novamente. Seja um galho da minha videira e eu lhe darei alimento. Talvez você até pense que está no fim da linha hoje. Talvez a sua vida espiritual tenha se esgotado e você se encontra espiritualmente morto. em um deserto. Então tome posse desta mensagem do médico dos médicos. É uma mensagem para você quando parece não haver mais esperança. É uma mensagem a nós quando nos sentirmos mortos espiritualmente. O Criador diz, entregue-me os cacos de sua vida. Eu posso criar algo lindo com eles. O Criador diz, lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que eu dei a você. Eu posso criar algo lindo com isso. E ele diz, com o pouco que há, eu posso construir uma fé forte, uma comunidade forte espiritualmente. Por favor, entregue a ele hoje o que lhe resta. Ligue-se à videira da vida. Abra o seu coração para ele. Dê a ele as brasas apagadas da sua fé. E permita que o Espírito Santo transforme-as em uma grande chama. Dê a ele o seu pouco. E permita que Deus transforme em muito. Entregue a ele o que você tem. E ele transformará em algo glorioso. Permita que ele crie algo belo com os cacos. Por que não aceitá-lo neste momento? Por que não dar a ele agora o pouco que resta da sua fé? Enquanto nós oramos. Querido Pai, obrigado pelo exemplo desses crentes maravilhosos no deserto. Obrigado por sua concepção de fé. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos os passos deles. Neste momento colocamos em Tuas mãos o pouco de fé que ainda temos. O que quer que seja, por favor, transforme em algo proveitoso, algo belo. Ajude-nos a ter uma fé forte e crescente. Transforme nossa vida de forma que os outros possam ver que Tu és real. Nos consagramos neste momento em nome do Médico dos Médicos. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua companhia e nossa jornada pelas sete igrejas aqui em Sartes. Semana que vem viajaremos a Filadélfia, onde descobriremos o significado do amor cristão. Até a semana que vem e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que vem e lembre-se? O que vem e lembre-se? O que vem e lembre-se? Legenda Adriana Zanotto